Então vamos lá agora, esquerdinha versus o brinco, jogão que a gente vai depois cortar e postar a parte. É um jogo que não temos no nosso canal, o Esquerda de Minas, um gigante aí da Sinuca, encarando nada mais, nada menos do que o velho índio amazonense, que tá por aqui rasgando os jogos também, hein? É legal, é sujo, é limpa ou sujo? Limpa. E aí, todo mundo pra assistir esse jogão. Luiz Pedro tá salvado, meu Henrique, ele salve pra você aí, beleza? Quando voltamos pra Sete Lagoas, não sei dizer quando que vamos estar de volta lá pra Sete Lagoas, viu? Se tiver um torneio bom pra lá, a gente vai tá aí nos deslocando pra acompanhar ao vivácio. É que jogão, rapaziada, jogão. Brinco com a fome de leão. Criança pequena, conta, um monte de coisa. Vou me ter que desenrolar, senão tá no vinagre. E o esquerdinho ali, frio e calculista como sempre, esperando a oportunidade de jogar. O que o brinquinho mata também, chega a dar raiva, viu? Mas, Roberto... Ah, Maria, ele tá pegando bonitinho demais. O que? Alô, gatinha. Meu filho, gatinha. É o telefone. É... 49, gente, né? 5, 1. 5, 1. 5, 1. Não há muita pra fazer. Valeu, fera. 6, 9, cadê o uso? E aí, Jabal? 2, 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Brincada, daqui a pouco. Nunca mais joguei desde aquele dia, acredita? É, doido. É, doido. O MC sabe. Defendeu o esquerdo aqui. Não deixou o bolão onde o brinquinho possa fazer em qualquer tipo de situação. O brinquinho pode fazer, dar um tapa, tentar tirar esse 14. Tem que pôr um pouquinho de força. Acho que imprensar ela não sai. Vai imprensar a bola. Tentando matar o 14, não deu certo. Artur, chama Artur. Vai falar Artur, ele ouve. É, Artuzão. Então, Artur pequenininho. Agora vai o show do Esquerdinha só no tapa ali também. É, dois monstros o menino jogando aqui. Clássico. Depois eu vou cortar esse jogo e postar aí no nosso canal, a parte para a rapaziada que for assistir depois. O Esquerdinha, além de matar, preparou, ajeitou e não deixou nada para o matar. Pegou, pegou. Corre mesmo. Começou. Corre mesmo. Vai rolar o 13. E deixou o jogo aberto aqui para o Esquerda matar essa bola 8, entrar de telefone lá embaixo, mas o Esquerda parece que vai diferente. Começou. 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 Usando da inteligência, foi na tabela o brinco, preparando lá embaixo de novo. Vai cozinhando em fogo baixo o Esquerdinha aqui. Olha o seu filho da quarta fase. Cadê você, Arão? Fazer uma tomada aérea aqui, já que o brinco estava na frente. Agora vamos entrar. Isso. Primeira ficha. Ele não vai forçando para matar a bola 13, porque o 9 está travado aqui em cima do 14. Não há muito o que fazer. Esquerda tentando desarmar esse 9 dali para ele conseguir pegar a 14 na boca. O brinquinho vai jogar em cima do 14, dá aquela 2 colada. Não, jogou para atirar, desarmando ali o 14. Deu certo a jogada dele. Apesar de deixar o jogo aberto, não há chance do esquerda matar uma bola. Então ele vai meter o 14 em cima do 13, desarmando. É um grande paruípa, viu rapaziada? Taco do Esquerdinha que tem o logo da Papaguara ali. Não tinha visto esse tipo de taco ainda não. Esse jogo aí merece o like seu, hein rapaziada? Dá o dedinho no like aí. Matou o 14. Apesar de ter errado a jogada lá, o brinquinho levou sorte aqui. A jogada acabou sendo boa, viu? Espetou o Esquerdinha. Esquerdinha tem que sair do prego, não pode tirar a bola do brinquinho da boca. A regra limpa. Aplica uma graxa esquerda. Não sei se a 9 está passando lá. Pode matar o 13 puxando ou pode vir direto aqui no 9 já. Alô, Esquerda. Valeu, Guerreiro. É um leão. O homem tá com fome, viu rapaziada? O homem é um leão. 1 a 0. É o próprio. Fala, Tony Tornado. É o próprio. velho brinco. Esquerdinha agora tem que, obrigatoriamente, ganhar essa daqui pra levar pra disputar numa outra. 2 a 0. Já pode estar desclassificado. Depois eu vou postar só esse jogo do Esquerdinha com brinquinho. Porque é um grande espetáculo pra quem assistir depois, coloca uma capinha bonitinho. E as apostas começam a pegar fogo, hein? 2 mil pessoas assistindo a gente nesse exato momento e deixa seu like, não é um jogo que você vê todo dia, não, hein? Não, é um desafio. É a classificatória aqui do torneio. Só jogão a partir de agora. O que não tá conseguindo? ler todos os comentários, rapaziada. Porque eu tô com o tripé na mão, fazendo umas colocações, já que o jogador fica travado na festa, tá bom? E o brinquinho optou por jogar uma bola dele em cima da doida. Esquerdinha pra desarmar e deixa o jogo tá todo preparado. canal da igreja é outro, rapaziada. Rapaziada mandando aquele salmo pra os cristãos sem Deus. só que o canal da igreja, como o rapaz falou, é um outro, né? Aqui a gente tá se dedicando a sinuca. Fala, Eli Pedrosa, beleza, meu rei? Esquerdinha de Minas versus o velho brinco, viu? Alô, esquerda, meu rei? Esquerda falou que acordou agora e não tá enxergando é nada. Não, pelo amor de Deus, ele demora demais. Esquerda chamando o brinquinho de chinesinho. Efeito contrário. Regra limpa, tem que voltar a jogada. Regra limpa, volta a jogada, viu gente? Então tem que voltar a jogada, tem que voltar a jogada, tem que voltar a jogada. Então a regra limpa não permite que você jogue usando a bola do adversário. Então nem colando. Matou a bola esquerdinha. Ave Maria. Então a mão precisa também ser esquerda, viu? Aliás, todo mundo que joga com o pé esquerdo ou com a mão esquerda joga muito. Olha que bola da esquerda. Parece que vamos ter emoção aqui numa terceira partida desse belo clássico, hein? Uh, meu Deus do céu. A chance do velho brinco. Dá um susto na esquerdinha agora. Elson Cardoso, aquele abraço. Ave Maria. Deu milha a gato. Vamos pra... Vamos pra negra. Robertão, você acha que ele deu milha a gato? Deu milha pra gato. O esquerdinha agora vai comer ele. Vai passar ele pra na farofa. Mas você não põe 100 no esquerdinha, né? Não, põe 50. Peguei, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero saber, rapaz. Não deixa 50 pra gato. Quero saber. Tá bom, vou deixar ele na sua carteira. Quero saber. Esquerdinha. Quero saber. Quero saber. Deixa ele na carteira que depois eu pego. Quero saber. Quero saber. Vai, 50? Eu vou só brincar. Vai brincar. O jogo é bom, pô. Tem que apostar. Segura aí. Deixa eu pegar. Aqui é do Mazatec, viu, galera? É. Segura pra mim aí, Roberto. É, aqui é pior almoçar amanhã, viu? Aqui é pior almoçar amanhã. Vou ganhar do Mazatec aqui, ó. Ele quer almoçar com meu dinheiro, rapaziada. Valeu uns 20, Mazatec. Me dá uns 20. Vai lá, hein, pô. Não, mas não tem tropeça aqui, não? Vou botar aí, Roberto. Vou botar mais um aqui para o mais 20. Vamos dividir, né? Vou mais 20. Vamos cobre com mais 20. Ah, parece ser frouxo. Eu vou guardar esses 20 aqui. Se ganhar, você me dá 40. Ô, cafezinho. Cafezinho. Vamos lá, vamos lá. Estou pondo 30 por fora aqui, só para ter uma emoçãozinha nesse jogo. Fala, rapaziada. Beleza, estamos aqui de olho no jogo. O jogo é muito bom aqui. O jogo pegado bem duro aqui. Final maneira hoje. Esquerdinha versus Coelho? Não sei. Vamos ver se o Brinco aqui não passar pela esquerda também. Mas, de qualquer jeito, Coelho e Esquerdinha seria um bom jogo também. Esquerdinha nesse momento sentiu o calor. O Brinquinho esquentou ele. Tirou a brusa, acendeu aquele derby suave. E o Brinco ajeitou o jogo quase inteiro ali agora. Tem bola caindo para o Esquerdinha não. Por isso ele vai usar a tabela, tentar tomar a boca lá das seis. Foi péssima a jogada. E agora o velho Brinco está apertadinho. Acho que só passa na graxa para ir lá na 14. E o Roberto tremendo do meu lado. Ele está aqui tenso. Ele não quer pôr mais ele. Não, velho Brinco é forte. Está tremendo aqui do meu lado. Ele que pôs 50 na Esquerdinha. Estou nem aí. Não vou dar água para ele, viu? Cadê o Telinho que foi buscar a minha água, hein? Cadê o pé do Telinho? Abraço aos nossos patrocinadores aí. A Betsy Nuka, os Biscoitos Papaguara. Quem mais vem agora? A Riage Jeans do nosso amigo Jair. Chama no WhatsApp aí. Seja um representante da marca Riage Jeans. O canal Guri Estradeiro lá no YouTube. Entra lá, faz a sua inscrição. Deixa um salve. O cara é gente boníssima também, de altíssima qualidade. A Point Chips, como eu só apaixonou. E a Anderson Tacos. Meninos e meninas. Aqui à esquerda tentando apertar o velho Brinco. Deu a bola 6 na boca para o brinquinho ali. E aí uma troca de defesa. O jogo é duro, menino. É duas caninanas se estapeando ao vivo. Ajeitou a bola maior. Esquerda não pode deixar nenhuma bola lá. Enquanto isso, vamos pegar o depoimento do rapaz que está tremendo do meu lado. Esse Mazetec é cheio de ideia, viu? É que eu estou com o cenzinho aqui segurando na mão, viu, galera? Ó, cenzinho. Vou botar na frente para vocês verem aí, ó. Cenzinho. Tremendo, meu amigo Roberto. O que apostou na esquerda, com medo do Brinco passar o carro no homem ali e ele descansar com os 50, viu? Jefferson Gutenberg aqui de salve. Olha o Pix. Cadê o Pix, o LTV? Chegou o Pix aqui, não? O Pix hoje está meio devagarzinho. O Brinco ali vendo o que pode fazer. Se deixar o jogo aberto, a esquerda pode apertar ele ali. Esquerda com a sua camisa extravagante ali. Você olha para aquela camisa da esquerdinha, fica bebinho. Aquele lá é o nosso amigo Júlio do canal Dona Clotilde. Ele tem a vista ruim. Então, ele usa duas lentes para corrigir a visão dele lá, tá bom? Esse queijinho defende muito, viu, gente? E o Roberto chama para pôr mais 50. Viu o quê? É brincadeira. Não, não. É brincadeira, galera. Com medo, Roberto. Tremendo do meu lado. Alô, Tony, meu filho. Valeu, nego, velho. Valeu, Wellington. Obrigado aí pela força. A graxa é o contrário do velho Brinco, só para dar mais um tapinha no 14. É um bicho. Conhece muito, hein? É um lobisome. É um lobisome é o outro, rapaz. Esse aí não é lobisome. É um lobisome da batulhada. Perdeu, perdeu, perdeu só dinheiro. É isso mesmo. Perdeu, agora. Esqueijinha, não. Quer deixar o Brinco enxergar ali a bola 12, bola 8. Já aí deu branca, não? Não, quase dá branca. Conseguiu enxergar a bola 12, mas não conseguiu preparar. Esqueijinha arrumando a casa lá. Quer pegar o índio. Aí, ó. Quem passar daqui vai pegar o coelho de Ubar. Qualquer jeito já fica ligado que é mais um clássico aí, viu? Brinquinho vai ajeitando lá. E meu amigo Roberto, vou ter que segurar ele aqui, que ele treme. O homem tá no vento. Brinquinho só com a bola 8, descola calca. Eu tô no chapéu. Apesar desses jogos aqui, não dá pra colocar na bet sinuca, porque tem que demorar um pouquinho. E eu acho que os caras não conseguem preparar tempo lá pra conseguir colocar como aposta, tá bom? Vamos ver aqui no próximo jogo se dá pra gente conseguir abrir uma aposta lá. Mas eu acho que tá difícil. E bola do esquerda. Já sei o que vai fazer. Tentar dar um prego atrás da bola 7. É, agora jogou horrível o esquerdinho. O jogo era dar um... O jogo era dar um aperto atrás da bola 7. Confiou que conseguia matar. Agora o Brinquinho pode usar o bolão pra desarmar aqui ou pode ir lá matar, matar. Rola um 8 aqui em cima e cozinhar a parada. É um grande jogo. E na sequência, coelho versus um desses dois meninos aí. Colocação do Brinquinho não saiu muito boa. Acho que ele vai só encostar atrás da bola 8 e dar um preguinho ali. Apesar que se espere a força, pensa fora da curva, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Meteu, foi a 8 no meio das bolas do esquerdinho ali. Ficou meio esquisito essa frase, mas... Pra atrapalhar ali o esquerdinho de usar o telefone, né? É bola com bola, viu, Roberto? O jogo é duro aí, viu? Ave Maria. Agora é só levar o espeto aqui dentro da boca. É, esquerda. Agora vai ter que usar de uma malandragem de monstro. Não, não. Calma, não é assim não. Acabou não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que a descaída chupou. O Roberto, eu vou pegar o depoimento dele.